Eu senti incômodo olhando pra frente o meu Deus aí o moço puta que pariu cara mano de Deus na barra raramente eu faço Mas tipo esses caras não jogam Mano cara partida feia do caralho mano A bomba foi plantada bomba na base a O que houve mané pra eles perderam Fiz um perdeu não jogo na CFL perderam não perdeu Perdeu pra quem? Vai o PTK Raiva Raiva meu nobre raiva por ódio, ódio de quem não se acredita, ódio da época do bullying, ódio da minha época da depressão, raiva que me move no treino, seu melhor pré-treino vai ser a raiva meu querido Pissão bem-sucedida A bomba foi plantada, uma bomba foi plantada, hum Uma bomba foi plantada, hum E a bomba foi plantada, hum Tá enxergando algo? Basear! A bomba está aqui no chão! Tem vene! Tem vene! Você escreve pãozinho no YouTube o que você acha? Mentira! Pegue de volta a bomba! Como eu faço chuca, nossa... Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Os cara aí tá conversando de curso de valor da prima que vendeu a tia... Temporada de guerra aberta! Fumacinha! Fumacinha! Quanta! Fumacinha enquanto me so Ele estava morto! Fumacinha cavar da A bomba foi plantada, a missão falhou. Fire in the hall! Mase B! Flash, missão bem sucedida! Fome! Olha o esmol! Olha o que é isso aí. Tudo bem! Olha o esmol! Olha a bomba! Olha o flash! Olha o smoke! Olha o flash! Olha a bomba! Olha a bomba! Falaça! Meu Deus, que mentira! Caralho, também tá flexão, viado! Vocês tão que troca! Olha aí! Olha o flash! Olha a bomba! Só continua, garota, só continua, isso. Caralho, varanda! Para de travar, cara! Porra, mano! Esse Adrianinho, sei lá quem tá do meu lado. Porra da mira não fechou na hora do tiro, cara! Que é o idiota que fica me travando! Mano, tô sentindo que vou perder esse round ainda, cara! Pelo amor de Deus, cara! Acerta um tiro, cara! O que você achou, tech? Nossa, Deus! Cara, como pode ser tão ruim, cara? Calma, garoto! Respira! Boa, porra! Joga muito, filho! Como coloca esses bits em 2x7? Um... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho